Camelot, 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 é só um modelo. Vamos seguir em frente, eu acho que aqui em cima tem um grupo de lobos, não me lembro, tudo bem, tem um grupo de lobos, trocar uma ideia com eles, trocar uma ideia com os lobos, né, espera, o lobo que tá falando? Quem é você? Brother? Brother Traveller, você diz... Se você está comagre, então... ...monte-e. ...não se apontem, te refei. Brother of Things. Bom, eu sou um paladino, eu tenho que ser lawful good. Isso vai ser difícil. Vou dar um charge aqui. Vou dar um charge aqui nesse globo e você vai tocar uma música aqui pra inspirar a gente. Não, vai tocar uma música aqui pra inspirar a gente. E você... point evil. Esse daqui. Vamos lá. Boa. Estamos indo bem. Boa. 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 pro chão. Nossa, surgiram mais lobos aqui. Que bom. Que beleza. Você tá tomando muito dano. Calma aqui. Cadê? Entra. Acabou a fúria dela também. Tá. As duas caí. É claro que eu vou cair. Já caí também. Já era. Vou até dar um load aqui. É, todo mundo morreu. Eita, não foi. É, quando essa turma aí precisava tirar as maldições e tudo mais. Senão não vai rolar. Não vai rolar. É, ali em cima não vai rolar agora. Pra cá, o que que eu tenho aqui? Deixa eu ir pra trás. Pra trás. É isso mesmo. Just leave aqui. E vamos entrar de novo. Então, agora vamos pela parte de baixo. Beleza, voltamos lá pra baixo. Deixa aqueles lobos pra depois. Preciso de quando subir de nível. Ah. Vamos enfrentar sapos gigante, então, né? Tô precisando ser um pouquinho mais fácil. O que que temos aqui? Vou pegar tudo. Tem até um pato aqui. Nossa, tem goblin e o mighty vivendo em conjunto aqui. Vou matar o líder dos lobos. Depois. Tô lutando contra entre vocês. Beleza. Fiquem em paz, então, galera. Peguei a missão de matar o líder dos lobos, né? Vai sapo gigante. Muito bizarro esse sapo gigante. Foi até um... Tava tipo um boss aqui. Ainda não subimos de nível. Tante. Nossa! Nossa! Quanto dano! Credo! Consegue dormir por aqui, senhora? Nossa! Foi muito horrível tentar subir ali. É! Corpo aqui. Dá uma olhada. Só descansar. Peraí. Salvar. Importante. O que que eu peguei aqui de bom? Parece pegar uma armadura mágica. Não. Uma arma mágica? É isso daqui? Não. Será que eu consigo fazer o seguinte? Vamos tomar umas poções antes. Cadê a poção? Poção. 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 Tá. Tão uma poção. Tão uma poção. Tão uma poção. Tão uma poção. Sumona aí, ó. Amiguinho. Poção. Poção. O que que é isso aqui? Ear Piercing Screen. Vai lá. Usa neles. Pronto. Pronto. Nossa. Não te matou, mas foi quase. Não, não é você. É ela. Nossa, mas ela tá o que? Dano na destreza. Dano na força. Nossa, que horrível. É. Desconfio que a gente precisa descansar. Você. Vamos lá me chamar aqui. Se you're piercing. Onde? Usa nele, Lindsay. Tem um Priest ali. Você toma uma poção. Você toma uma poção. Você toma outra poção. Toma uma poção. Rodada das poções aqui. Poção. Nossa, por que que ninguém tá acertando esse cara? Eu tinha usado o Blur. Agora vai. Agora foi. Inível, inível. Quero subir de inível nesse vídeo. Tá. Então não rolou. Vou pegar tudo que é de valor apenas. Moeda, moeda. Nossa, os cobords são ricos aqui nesse jogo, né? Não, não, esse negócio de escalar e cair de novo. Vou fazer o seguinte. Vou sair daqui, dar uma descansada. Cara, o que é errado. Não, não dá pra descansar a lugar nenhum aqui. Como que tá o inventário? Pela metade ainda. Vou voltar lá pra cidade, vender tudo. Vou voltar aqui de novo. Então, eu vou vir para cá. Pansar. Amuflade, não rolou uma comidinha da hora. Vem curar essa maldita maldição. Olha lá, está indo, está aqui. Menos dois de construição é muita coisa, gente. Não tem dinheiro suficiente para comprar uns. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não estou em dinheiro. Enfim, vamos tentar subir de nível. Tem a bênção de novo? Tem a bênção de novo. Então, está bom. Faz já a bênção. Deixa eu ver no mapa onde ainda não fui. Não fui aqui para o meião ainda. É esse caminho aqui. Para cá. Não sei que tem um bichão enorme em algum lugar por aí. Logo daí vai aparecer. ar só para gastos. Vamos ver na lake. Que isso? Vamos ver aqui. Que isso? Ele obviamente quer? Teacher? Quem que é teacher aqui? Ah, deve ser o Shaman. There is no place in these lands for such creatures, no? What are you doing about reddish? Pagam a experiência. Ah, falta pra subir de nível. Não é bom atacar eles, né? A gente tá pra cair um pouco aí de experiência que me falta. Opa, é aqui uma parte que... Nossa, já passou a benção aqui, droga. Nossa, pontinho no monstro. Não mesmo. Depois do dano que a gente não deu pra perceber que destreza não é o forte dessa... De grupo. Olha aqui, ó. O bichão que eu falei. Dá pra enfrentar ele agora. Olha! Tem da hora. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Aqui dá 5 de armadura. Ah, o meu atual dá 7. Vocês podem usar essa armadura aqui? 5 mais... Nossa, isso aqui é light armor? Caramba! Dá 7. É, você é a mesma que eu vou usar, fié. Dá 15 de armadura com light armor. Armadura leve ainda. Dá a hora. Mas não dá pra enfrentar esse bicho, não. Deixa eu até dar um save aqui. Parece que esse monte de maldição na cabeça dá mais quem vai conseguir derrotar esse bicho. Eu vejo algo! Esse trequinho aqui, de mais pra frente, vai trocar por experiência. Vamos lá pra baixo. Elk, Elk, Elk. Elk por aqui eu já passei tudo, né? Tem uma parte ali que não passei. Não vai parar agora. O que foi isso? Ah... Pegar esse cacete aqui. Ataca com ele de novo. Não! Por que isso? Era pra conversar com ele! Por que eu estou atacando esse bicho? Eu conversei com ele antes. Não, não. Não, não. Download aqui. Já pegou os negócios aqui? Tá, vou pegar aqui. Vou tentar dar a descida. Consegui. Beleza. Vamos lá, Lins. Nem consegui desarmar seus trecos. Tá, vem com tudo. Nossa, que porcaria, viu? Vamos cá, soltou o piercing aqui, bandido. Bandido necromante. Que beleza, bandido necromante. Nós podemos fazer isso. Ah, agora já era. Agora já era. Vamos fazer o seguinte. Você? Vamos fazer o seguinte com você. Tem alguma coisa aqui que melhore. Gente, armor. A Shield of Faith já usei. Dynish não. Passa de flask não. Não, nenhum desse. Só vai pra porrada. Ah, boa. Experiência? Nossa, não dá nada pra subir de nível. Aqui. Beleza, você está sem poção. Nossa, 5 poções para recuperar a vida. Vamos lá, falta pouco para subir de nível, gente. Agora vai, agora vai. Vai chegar mais perto, Lindsey. Aí, subir de nível. Vamos subir de nível e encerrar o vídeo. Level up dela. Faz no automático, level up dela, também é no automático. Level up nosso, vai ser no manual. Cadê a classe? Paladino. Próximo. Habilidades corrent, ganha algum aqui? Ganha. Está no próximo. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Habilidades. Tem uma habilidade aqui e uma aqui. O que que é isso aqui? Mercy. Bom. Extra lay on hand seria bom. Normal strike now. Lighting reflexes. Nossa, porque não tem nenhum recomendado aqui. Alertness. Armor focus. Outro núcleos. Que eu já tenho, até que essa aqui não é bom. Power Shield proficiency. Eu acho que não. Shielded Caster. Pissuasive não. Shake it off. Metamagic. Resurgence. Die Hard. Vamos pegar. Armor Focus. Mercy aqui. Nós temos Mercy. Stay on hands. To heal damage to one target. The target is no longer fighting at. Shaking. Seeking at. Proceed. Eu uso a armadura heavy? Só deixo dar uma olhada. Heavy Armor. Beleza. 23 de armadura. Tá bom. Se há de 23. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente level 3. Talvez dê para enfrentar os lobos. Até o próximo vídeo. Tchau. Então vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.